É peixe vivo e saudável, direto da natureza para a sua mesa. Quarta-feira do Peixe Vivo, 4 de abril às 7 da manhã, no Vadião da UFPA, dia 5 na Feira do Produtor, na cidade do Acará e no dia 6 na comunidade Itancoã, quilômetro 24 da Alça Viária. O que? Ah, neném, não quero. O que? Fala, fala. Isso? É, tá bom, fala, vai. Deixa eu te falar, contar uma historinha para você. Era uma vez. É, tá bom. 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 É, tá bom.